Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canto dos games. Eu sou o Rafael e hoje eu tô trazendo um vídeo aí com uma dica muito legal de Threat Sabers pra quem quer essa questão de liberação das classes secretas e especiais. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso pra quem não sabe. E pra quem sabe eu vou tentar mostrar um pouquinho de como vocês podem fazer pra conseguir isso, tá ok? Vamos lá, sem muita enrolação. Se vocês forem na parte de avanço aqui, eu não sei muito bem qual é a tecla de atalho, mas aqui embaixo, informações de avanço, vocês vão ver que existe a classe com essa borda dourada, tá? Que aqui fala que você precisa de quest pra você poder liberar. Essa seria a classe secreta, tá? E aqui embaixo você tem a classe especial, que é a Master Request, Activement, que você libera através de tarefas. Não só de tarefas, como também de moedas premium. Mas eu vou mostrar também como é que vocês podem adquirir moedas premium sem precisar investir no jogo, tá? E a classe secreta, vocês podem adquirir através dessa NPC aqui, além de precisar da quest, tá? Vocês clicando nela aqui, vamos falar com ela aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Ela vai falar com vocês, vocês vêm aqui no Toys Coin Shop. E aí, pessoal, existe uma questão aqui de conforme você vai ficando algum tempo online, você vai ganhando pontuações de Toys Coin, né? Moedas Toys, Tree of Sabers. E aí vocês podem trocar, deixa eu ver aqui, Entry Voucher Premium, aqui, ó. Unlock, Voucher Selection Box. O que acontece? Nessa box aqui, vocês vão ver aqui, ó. Cleric Class, Miko, que é o Canute. Tem o Archer Class, tem o Wizard Class, o Scout Class e etc. São 650 moedas. Basta você ficar jogando, conforme você vai jogando, você vai ganhando essas moedas aí automaticamente, diariamente aí, por horas jogadas aí, você vai recebendo essas moedas. E essas moedas vocês vão trocar aqui, por esse Voucher. E quando vocês utilizarem a classe que você estiver usando, você vai habilitar essa classe ex... A classe secreta, tá, pessoal? É essa classe aqui, a de bordinha dourada. Vocês podem ver aqui, ó, que é a Canute Class, no caso dos Clérigos, seria a Canute Class, que estaria liberada, tá? Lembrando, classe secreta, você libera de personagem por personagem. Você não tem como liberar pra conta. Então, a partir do momento que você libera aqui, eu comecei com a classe Clérigo. Então, a minha classe secreta é a Canute. Se eu liberar a Canute nesse personagem, se eu criar um outro Clérigo, ele não vai ter, tá, pessoal? Agora, a classe especial não. A classe especial libera para todo mundo, tá? Todos os personagens que você criar, você vai estar com a classe especial liberada, caso você tenha feito o Achievement ou tenha adquirido. Como é que você pode verificar essa questão do Achievement? Se vocês forem no F4 aí, e clicarem no Especial Achievement, vocês vão ver aqui, ó, Luteador é um tipo de classe especial, tá? E aí tem, ó, nível 1, nível 1, nível 1, nível 1, nível 1. E nível 1, Achievement 5, tá vendo? Aí, ó, tem aqui, figure, customer e etc. Aí tem de vários. Aqui é do lutador. Aí aqui tem Sadi Hu. Tem Warang. Tem do Hakta Kappeliter. Aqui são vários. Aqui, Raunus. Deixa eu ver aqui. Tem do Lama. E aí existe, ó, assim, Unlock Voucher, tá vendo, pessoal? Então vocês têm que completar essa task aqui pra vocês poderem adquirir o Achievement 1, Achievement 2, Achievement 3, Achievement 4, Achievement 5. A partir do momento que vocês pegam os 5 Achievements, vocês ganham o Voucher pra liberar a classe especial daquela classe que você tá utilizando pra sua conta inteira. Mas, Rafael, eu posso tá jogando de Clérigo e tentar liberar o Luteador, por exemplo, que eu pretendo criar um personagem pra poder ser o Luteador? Eu posso liberar do Archer, por exemplo? Pode, pode sim, você pode. O Achievement é da sua conta, tá? Então tudo que você estiver fazendo ali vai liberar Achievement e você vai poder liberar pra sua conta. Por isso que as classes especiais são liberadas pra conta. Mas, Rafael, se eu quiser comprar as minhas classes especiais, eu posso? Você vem em TP Shop, tá? Vem em Cosmético. Ô, Cosmético não, desculpa, pessoal. Vem em TP Shop. Você vem em... Aqui. Lojas de troca. Growth. E aí, aqui tem essa parte do Wizard Runicaster no Rock Vault. Tem também as secretas, tá bom? Aqui vai ter a secreta. Aqui, ó. A Canute. E também vai ter a especial, tá? Se eu não me engano, aqui a minha é a lama. Deixa eu ver se eu acho a lama aqui pra poder mostrar pra vocês. Por que a lama não está aparecendo pra mim aqui? Ahn... Pera aí. Aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Tava na minha cara e eu não vi. Aqui é a especial, tá? No caso, que seria a lama class. E aqui é a... Canute, que é a classe secreta. Beleza? Mas, pô, cara. Eu não quero gastar dinheiro com o jogo, não. Não tô afim de gastar dinheiro com o jogo. Como é que eu poderia fazer isso? Você tá vendo que custa 200 medalhas? Então, você pode trocar itens por medalha. Pra isso, vocês precisam ter visuais. Eu vou mostrar pra vocês aonde fica aqui no mapa. Preciso afastarem aqui no mapa. Aqui no cantinho do mapa. Eu não sei se eu vou conseguir movimentar o mapa pra mostrar pra vocês. Vou lá com vocês. Pera aí. Ó, vocês vão descendo aqui, ó. A gente tá em frente aqui a... Essa NPC fica em frente ao laguinho aqui de peixe, tá bom? Vou descer aqui com vocês. Pra poder mostrar pra vocês o caminho. Vocês vão descer. Vocês estão vendo aquele TP lá no canto? Escrito tipo TP. Vou descer lá pra mostrar. Mais fácil do que ficar tentando fazer vocês adivinharem onde é. Aqui, ó. Quando vocês chegam aqui. Vocês tem NC NPC aqui, ó. God Blessing. Tá vendo? Que é um dos melhores lugares pra vocês poderem trocar. Comprar visuais, tá? Então, vocês podem roletar aqui com o dinheiro de vocês. Vocês investem no jogo, compram premium e trocam. Não sei se valeria a pena fazer isso. Mas aqui vocês conseguem ver a questão do TP. Nessa NPC aqui, ó. Ou nesse NPC, no log. Vocês conseguem trocar... É... Deixa eu fechar isso aqui. Vocês conseguem trocar visuais. Todos os visuais por itens. Vocês podem comprar visuais nele. Você pode comprar visual nele. Por dinheiro do jogo. Aqui, ó. 5kk, 6kk. E esses visuais, se vocês colocarem lá na leitura da descrição deles, tá dizendo aqui, ó. Você pode trocar por 17 medalhas no shopping de troca, tá? Então, o que acontece? Você consegue trocar dinheiro por visuais. Você precisaria de mais ou menos 12 visuais pra você poder adquirir a sua classe especial lá. Naquele lugar lá. Você teria que fazer aí, né? 12 vezes 6. Teria mais ou menos um 60... Não. 60, 66k? Eu acho que eu tô errado. 66kk? Não. Seria um 72kk. Se fosse um item de 6. Mas aqui também troca por 17. Então, você poderia pegar 5kk. Você faria 56, 60kk. Faria 60kk. Compraria esse item aqui. E trocaria ele lá na... Naquele NPC lá de cima. Eu vou lá voltar com vocês. Vamos supor, então, que vocês tenham feito 60kk. Tenham trocado aqui por 12 visuais. Vocês viriam ali naquele NPC que a gente tava. Realizaria a troca. Por... Por TP. Dos visuais por TP. Pra que vocês pudessem ter TP suficiente pra comprar. A... A classe especial de vocês. Ah, cara. Mas por que que isso é útil? Cara, nem todo mundo libera. Então, isso é um diferencial. Se vocês forem no TP Shop. Você vem aqui, ó. Loja de trocas. Growth. Trocar itens por medalha. Quando vocês clicarem aqui. Vai aparecer todos os visuais que vocês podem trocar. Vocês clicam nele. E clicam nessa parte aqui, ó. Trocar medalha. Vocês teriam as 200 medalhas. Viriam aqui. E comprariam a classe especial pra contar. Então, vocês podem fazer isso. Farmar dinheiro. E trocar. Não precisaria necessariamente investir dinheiro do game. Tá? É uma dica simples. É uma dica fácil. Mas pra quem gosta aí de liberar. Fazer achievement, etc. Vale a pena fazer a quest, tá, pessoal? Mas pra quem quer, de repente, adiantar e ter um diferencial aí com relação a algumas outras pessoas. Até por uma questão de PVP. Por uma questão de outras questões. Com certeza, essas classes especiais e secretas valem muito a pena. Tanto pra PVE quanto pra PVP. E são um diferencial porque nem todo mundo libera. Beleza? Mas fica essa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi um pouco curto. Mas espero que tenha sido útil. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.